Amém, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, aleluia, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alex Santos, ele não está aqui, mas ele indicou para o pastor Anderson Neves, Deus abençoe, quero agradecer também a minha mãe, né, abençoada que está me acompanhando, e todos que vieram comigo, amém igreja? Eu vou louvar o Senhor, um louvor do meu CD, aqui está o meu CD, né, para quem não conhece, eu sou a cantora Apoliana Siqueira, e eu vou estar louvando o louvor do meu CD, amém? Glória a Deus, faixa 10. Aleluia a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus, me encontro com a garganta inflamada na igreja, mas Deus vai dar graça nessa madrugada, em nome de Jesus. Glória a Deus, me enriquece a Deus. Glória a Deus, me enriquece a Deus. Pode sentar, amém? Glória a Deus, me enriquece a Deus. Glória a Deus, me enriquece a Deus. Glória a Deus, me enriquece a Deus. Eu quero lhe falar Oh, meu querido irmão, se você se encontra hoje em lutas e provações Existia um gigante que afrontava Israel E diante dos seus olhos, todo Israel fugia Mas um dia apareceu o nosso irmão Davi E aquele gigante De onde quer que for Muitos irão dizer De onde vem tua força vem do Senhor E poder não falar do nosso irmão Sansão Que com apenas uma garganta Que com apenas uma queixada Ele matou-me E Deus disse a Gideão Tu irá Tu irás lutar E contra mim te gritar E irás guerrear Vá porque eu sou a força Vá porque eu sou contigo Vá porque eu sou contigo Vá porque não Vá porque eu sou contigo Vá porque eu sou contigo Vá porque eu sou contigo Vá porque não Me importo Vá porque eu sou contigo Vá porque não importa a sua dificuldade Porque aonde quer que for Muitos irão dizer De onde vem a tua forma Vem do Senhor Vem do Senhor Aleluia, faixa nove, amém? Vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer, vai vencer Deus é forte, esse Deus é poderoso Ele cura, Ele faz o inferno estremecer Restaura tua família Ele quebranta o exaltador Liberta os cativos e exalta o humilhado Ele envia anjos pra te proteger Você nessa madrugada Fez o projeto santo Deus está esguardado O que Ele fez por Eliseu Ele faz por você Seguem-se para não te ver Deus é Deus e ninguém brinca com você Ninguém brinca com você Pra te revestir Pra te revestir Pra te restaurar Pra te renovar Pra te erguer Quantos crê que vai vencer? Te prepare Essa igreja vai vencer Vai vencer Vai vencer Você vai vencer Vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Aleluia Você vai vencer Vai vencer Você vai vencer Desse lado aqui Vai Vai vencer Você vai vencer Está muito desanimada, igreja Pode melhorar Pode ficar de pé Glória a Deus Dá lugar ao Espírito Santo Ele está neste lugar Aleluia Eu não posso fazer nada por você Mas Jesus pode Foi falado aqui Jesus Ele pode curar Aleluia Ele pode fazer Ele pode entrar no teu lar Ele pode restaurar Ele pode salvar Aleluia Tem dias que é tão difícil Que a gente tem que clamar ao Senhor E pedir para vencer E nessa noite você vai vencer Esse mundo é de aflições Mas tem de bom ânimo Jesus falou Eu venci Ou seja Você vai vencer Ele 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 vai vencer Vai vencer Quem crê, quem crê Você vai vencer Vai vencer Vai vencer Você vai vencer Receba Renovo, rabasso Decanta, labração Receba, acharabasso Decanta, rabasso Leva o que tu viesse Hoje aqui buscar, renova Rabasso, Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Rabasso, receba, receba Receba Vai vencer Vai vencer Você vai Vencer Vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Vai vencer Vai vencer Você vai vencer Vai vencer Vai vencer Vai vencer Você vai vencer Aleluia Alguém olha pra você e diz Ele vai parar Ela vai parar É só fogo de palha É só fogo de palha E o Senhor tá falando Você não vai parar Foi ele que te chamou Foi ele que te chamou E ele se responsabiliza Pelo teu chamado Aleluia Assim ó Alguém olha pra você e diz Uma hora ele vai parar Mas hoje o Senhor Mas hoje o Senhor me trouxe aqui Pra dizer Eu sou contigo Tu não vai parar Eu caminho contigo É no deserto Caminho contigo Pelo vale Caminho contigo Em todos os momentos Sou eu nessa madrugada Sou eu nessa madrugada O teu sustento Alguém olha pra você e diz Uma hora ela vai parar Mas hoje o Senhor Mas hoje o Senhor me trouxe aqui Pra dizer Eu sou contigo Tu não vai parar Eu caminho contigo É no deserto Tu crê jovem? Oh aleluia Você Vem cá Você Aleluia É você mesmo Olha o que Deus diz pra você Aleluia Alguém olha pra você E diz Uma hora ele vai parar Mas hoje o Senhor me trouxe aqui Pra dizer Eu sou contigo Tu não vai parar Eu caminho contigo É no deserto Caminho contigo É pelo vale Caminho contigo Em todos os momentos Sou eu nessa hora O teu sustento Receba o renovo Receba o renovo da parte de Deus Hoje ele renova Sobre a tua vida Rabasso Decanta Rabasso Receba poder Receba a unção Da parte do Senhor Rabasso Decanta Rabasso Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh glória Quem crê Irmãos Quem crê na tua vitória Quem crê na tua vitória Receba Alguém olha pra você E diz Uma hora ele vai parar Dá um abraço Dá um abraço nele Senhor me trouxe aqui Pra dizer Eu sou contigo Tu não vai parar Eu caminho contigo É no deserto Caminho contigo É pelo vale Caminho contigo Em todos os momentos Sou eu nessa honora O teu sustento Ele é sustento Ele é sustento Ele é sustento Ele é sustento Tem adorador aqui neste lugar Tem adorador aqui neste lugar Tem adorador aqui neste lugar Tem adorador aqui neste lugar